Pegando carona já nisso tudo que você falou, né, gente, exatamente isso, a gente viu circulando aí essa semana essa informação de que membros do governo estariam trabalhando com a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial até abril do ano que vem, seria uma saída à dificuldade para abrir espaço no orçamento, né, para o auxílio Brasil, a gente até estava ouvindo uma fala do Guedes agora há pouco, onde ele falou outros pontos também que eu queria discutir aqui com você, mas de uma forma em geral, né, você acha que existe essa possibilidade ou não vai ser tão fácil assim como parece que o Guedes está achando que vai ser? Paula, uma palavra que foi colocada pelo próprio ministro da cidadania, o João Roma, essa opção está na mesa, essa opção de estender o auxílio emergencial está na mesa, ou seja, só para colocar todo mundo na mesma página, o auxílio emergencial vai vencer agora em outubro, a reestruturação do Bolsa Família viria para justamente na sequência, ali a partir de novembro já teria um novo valor, por isso que teve aquele movimento da semana passada ou de 15 dias do aumento do IOF, com o aumento do IOF se garantiu então que o ticket médio passasse a ser 300 reais, mas com o aumento do IOF, que teve bastante impacto no mercado financeiro, garantiu um tipo de média de 300 reais até dezembro, não tinha como prever aí, dentro da questão orçamentária, os próximos meses, por isso que hoje então está o debate concentrado nessa reforma do imposto de renda, para tentar achar um espaço ali dentro, para que o governo consiga reestruturar o Bolsa Família. Bolsa Família. Mas Paulo, se percebe que esse é um jogo que ainda está bastante truncado, o governo coloca a necessidade de se votar essa reforma de imposto de renda para reestruturar o Bolsa Família. O governo também coloca a necessidade de se votar a PEC dos precatórios para reestruturar o Bolsa Família. A turma aqui do Congresso começa a juntar as pontas e começa a ver, tem alguma coisa que está desencaixada aí, afinal de contas, qual das duas propostas que vão servir para essa reestruturação do Bolsa Família, que é essa questão que envolve questões sociais. Dentro dessa lógica, coloco para vocês, o discurso do Guedes, às vezes, fica um pouco no vazio, porque quando ele fala que precisa avançar para uma reforma, tu aponta, ah, mas a reforma que você está querendo não está aqui na reforma do imposto de renda, mas está lá na PEC dos precatórios. E isso fica esse jogo de empurra, e é aí que pode surgir criatividade, é aí que podem surgir, sim, movimentos dentro do Congresso, que o governo acabe pagando a conta. Então, quando a gente fala do auxílio emergencial, isso está na agenda, sim, e lembrando que o auxílio emergencial tem que passar pelo Guedes, que depois tem que passar pelo presidente Bolsonaro, e é ele que emite uma medida provisória, e aí já tem um efeito imediato. Essa é uma questão que está na mesa e está correndo paralelo a essa outra alternativa aí, que é a restituração do Bolsa Família. Se não se avançar com a restituração, eu dou como certo que eles vão renovar, sim, o auxílio emergencial, porque o discurso político aqui, Paulo, já está o seguinte, a gente está saindo da pandemia, mas o efeito da pandemia tem se arrastado dentro do campo social, a gente precisa estender a mão para essas pessoas. Ou seja, está cada vez mais presente essa dinâmica aqui e a gente vai ter que ver qual é essa solução. Eric, um outro fato ali também que me chamou a atenção na fala do Guedes é que ele falou ontem sobre o aumento de gastos perto da eleição, e ele falou exatamente, ele disse que pode ser um caminho para a derrota. Isso me chamou muita atenção a fala dele ali. Como que você viu exatamente esse ponto da fala do Guedes? Mais gastos seria mais riscos para o fiscal? A gente sabe que, de certa forma, para se vencer a eleição, na verdade, o presidente precisaria aumentar realmente os gastos para se conquistar esses votos do Bolsa, do Novo Futuro Auxílio Brasil. Mas aí o Guedes falou isso e eu achei um pouco meio que contraditório, não entendi exatamente, queria um pouquinho da explicação em relação a isso. Esse é um ponto ótimo, Paula. Essa é uma questão que você for ver, o Guedes conseguiu catequizar o Bolsonaro até pouco tempo, quando ele soprava no ouvido do Bolsonaro, dizendo que esse negócio de renovar o auxílio emergencial, você vai ter um efeito ali imediato, você vai ter um efeito enquanto esse auxílio emergencial estiver vigorando nos próximos dois, três, quatro meses. Ok, e a gente viu isso, Paula, bastante claro nas pesquisas do ano passado. O Bolsonaro, quando estourou a pandemia, estava patinando nas pesquisas, ele veio com o auxílio emergencial, e esse auxílio emergencial teve um impacto gigantesco aí na popularidade dele. Mas é um fator imediatista, é um fator que tem três, quatro meses. Lembrando que para se renovar esse pagamento do auxílio emergencial, o governo está gastando fora do teto. E toda vez que se tem gasto fora do teto, sinaliza para o investidor descontrole do gasto. E é aí que acho que o Paulo Guedes tem uma visão mais de médio e longo prazo, que é o seguinte, vocês vão ter um efeito imediato com auxílio emergencial, de dois, três meses, mas o impacto disso nas questões riscais são monstruosos. Esse impacto a gente vai pagar ali na frente daqui a um ano, porque vai estar todo esse descontrole, todo esse gasto fora do teto que está se estabelecendo hoje. Então, quando ele fala em derrota, eu acho que o Paulo Guedes está olhando já no médio prazo, porque vai ter o efeito rebote. O efeito rebote, normalmente, é dentro dessa questão que o descontrole de gasto faz o investidor fugir, faz o dólar ter impacto no dólar, o dólar tem impacto diretamente na questão do combustível, o dólar tem impacto diretamente na inflação. Então, sim, é um remédio de curto prazo que pode ser muito amargo no médio e longo prazo. Então, acho que é aí que o Paulo Guedes vê a derrota. Só que, Paulo, tem a dicotomia do político, né? O político quer dar uma resposta agora pro eleitor dele e não quer esperar pra dar uma resposta lá na frente. E lá na frente, quem olha, quem tem uma visão mais ampliada são, normalmente, os economistas. E os economistas sabem do efeito amargo que algumas benfeitorias feitas no dia de hoje podem ter aí em um ano e um ano e meio. E aí E aí E aí Obrigado.